Música 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 Agora vamos aqui mais um bumbizinho aqui não Não nem posso pedir o World, né? Música 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 Olha lá, já me vai se liga. É, faz pensar ali tudo para noirada para isto. Azores. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora, bora, bora. A tipo. O que é isso? Aia! Fonei o frango, vou passar, fonei o frango! Vai ficar presa ali. Eu vou acabar. Chitóleo. Chitóleo fómico. Fómico. Tá no caos, mesmo. Ah, pa aí. Tu tá girado, ah, pa aí. Porra, né? Me parece que é uma fone. DNF, deixei pra mim, DNF. Muito bom, muito bom, muito bom, espero que tenham gostado, não se esqueçam, no likezinho e se inscreveu no canal, fui!